E aí galera, vou compartilhar com vocês esse mod bacana que vocês estão vendo do Homem-Formiga para o seu GTA San Andreas, onde eu já estou demonstrando aqui, eu já estava testando modificação. E eu vou mostrar para vocês aqui todos os comandos, o link de download na descrição direto do site do autor, que é o IN45DO, que ele acabou de compartilhar. Eu já compartilhei um mod dele anteriormente, que era o do Aquaman, que um safado sem vergonha pegou e repostou lá no GTA Inside, eu não sabia também, pensava que era do próprio autor, mas depois eu conversei com o próprio INTO, já está tudo resolvido. O link de download também do Aquaman, direto no link original do autor lá, quem não viu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores do meu canal, é só jogar aí Aquaman que vocês vão achar, que está muito top. E temos aqui o Homem-Formiga. Então, eu vou tentar demonstrar tudo o que ele faz. A-N-T-M-A-N, é o comando para ativar, olha o nome do autor lá em cima, tá? Então, você começa o novo jogo aí, adiciona a modificação dentro da pasta do modloader, aqui ó, estar aqui o mod, tá ó, ativado, ó, A-N-T-M-A-N, que é o Homem-Formiga Antenamain. Para ativar e desativar, só digitar isso no teclado, A-N-T-M-A-N, e aparece logo aí o Homem-Formiga, né, no seu traje. E a skin está em alta definição, como vocês podem ver, ó, tá muito bonita a texturização do traje, a estrutura 3D dos detalhes do traje. Tudo, tudo muito bem feito, né? Até o capacete dele aqui está invocado, hein, ó. Com... Tá? E um dos locais que ele recomenda fazer, ó, porque eu já vou direto para lá, ó. É em San Fierro. Porque aqui em San Fierro tem um extra aqui, tá? Tem uma pequena missãozinha aqui. Então, vamos lá, ativando, A-N-T-M-A-N, ok? E a primeira das funções que eu vou demonstrar aqui, ó, é, deixa eu ver, tecla número 4, vou tentar lembrar de tudo aqui. Tá? Vai vir um arquivo de texto comandos, mas ele me falou que acho que esqueceu de estar adicionando aqui uns comandos com a tecla R e Y lá no arquivo de texto lá. Mas eu vou falando tudo aqui, ó. Então, a tecla número 4, você aperta aqui no teclado, aqui no meio do teclado. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, ó quem aparece aqui, ó. Tá vendo? A Vespa, para ajudar ele aqui nos seus combates. Ela já aparece armada. As armas estão, assim, na perna dela, porque eu estou utilizando o mod de armas pelo corpo, outfit, né? Então, ó, aperta número 4 de novo, ó, ela desaparece, ok? Então, ó, sempre vai aparecer. Se você quiser que... Ela vai te ajudar nos combates. Se você quiser que ela ataque alguém... Eita, tem um alien aqui. Mira aqui a uma pessoa e aperte a tecla Z. E ela vai lá, ó. Ela vai... Primeiro dar socos nessas pessoas, ó. Tá, ó. Ela tá dando soco. Ela vai no combate de luta. Apesar dela ter as armas... Vixe... Ih, doidou a Vespa. Tá voando não, ó. Eita, a Vespa e doidou aqui. Tá atrás do ETzinho. O ET já tá longe. Tá? Então, vem aqui, ó. Apertando a tecla G... Ela... Vem aí. Ih, já tá atrás do ET. Enquanto ela não mata... Eu vou fazer ela tentar correr atrás de outra pessoa aqui, ó. A tecla G faz ela vir pra perto de você. Ela funciona como um membro de gangue, tá? Se eu apertar a tecla G, ó, ela vem. Tá? Sempre te seguindo. Então, ó. Mirou em uma pessoa. Tecla Z. Ela vai atacar com as mãos, ó. Tá vendo? Já matou. Tá vendo? E assim vai. Mirou a tecla Z. Toma. E é forte os golpes, hein? Pra matar. Quer que ela utilize a arma? Tecla número 1. Ela tem uma arma aqui, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Calma aí. É tecla número 1. É isso? Não, é tecla número 2, ó. Tecla 2 e 1, ó. Primeiro apertei o 2. Eu tava apertando o 1 direto e não tava acionando. Então aperta a tecla 2, ó. Apareceu ali Blaster. E a tecla 1, ó. Elaster. Vamos com a tecla número 1. Mele. Elaster. Ah, tá. A tecla... É assim, ela... É por posições, tá? É soco, aí uma arma e outra arma. Então se apertando a tecla... Ela tava no soco. Eu apertei o número 1, não tem como voltar. Fica no soco. Apertando a tecla 2, ela pula pra uma arma. Apertando o 2 de novo, ela pula pra outra arma. Apertando a tecla número 1, ela volta pra trás. Apertou 1 de novo, ela volta pra trás de novo. É assim que tá funcionando, tá? Então, ó. Tecla número 1, 2, ó. Ela vai pra frente, ó. Use. Tecla número 1, ela volta pra trás. Então, já tava no soco, ó. Vamos pra frente aqui, ó. E até mirar e Z, ó. Olha aí. Você mira e faz ela atirar, ó. Só que pra atirar, eu tô apertando o Z, ó. Atira automático, ó. É como se você estivesse atirando através dela, ó. Tá? Tem que ficar segurando a mira. Pra você mirar, ó. No gato aqui, ó. Ó. Tá? Você utiliza ela como um atirador. Vamos alterar aqui, ó. Opa, é número 2, não é 3, não. Use. Aí colocou as armas na mão dela, tá vendo? Aí agora ela vai utilizar a Uzi. Vamos aqui, ó. Tecla Z. Tá? Mira e aperta Z. E aqui eu tô utilizando o ctrl de play 2 aqui, ó. Tá bem legal, né? Tecla G. Olha, ó. Viu que ela tava até o tempo parada e agora ela te seguiu, ó. Me seguiu, né? Então é só apertar a tecla G que ela vem seguindo sempre, tá? E a tecla Z. Perfeito, tá? Você pode convocar ela como membro de gangue, pelo que eu vi aqui, ó. Deixa eu apertar, ó. Mira nela. Vira e aperta G, ó. Ó, adicionou como membro de gangue. Agora toda pessoa que você mirar aqui, ó, e der um soco, ela vai matar sozinha automaticamente. Ela vai atrás dos seus inimigos, polícia, qualquer um que for inimigo seu, ela vai matar automaticamente. Se você quiser que ela suma, tecla número 4, como eu já disse, ok? As transformações. Antes das transformações, tem um... Ele... Nessa... Aqui a... Ele normal. Vou falar normal, que é o tamanho dele. Agora vamos pro tamanho. Ele tem a transformação de ficar tamanho de formiga gigante. Aqui é no tamanho normal, tá? Ele como... Os... Os pedestres normal do cenário. Com ele no tamanho normal, se você apertar a tecla X, ele... Vai planar em cima de uma... De uma Vespa. Seria uma... Uma formiga voadora. Eu acho que é formiga voadora, ó. Foi adaptada aqui. Isso aqui é uma adaptação. Então, os comandos é o seguinte. Pra onde você olhar com a câmera, ele vai ir. Tá, ó. Se você levantar a câmera para cima... E apertar para frente, pra ele ir pra frente, tipo a tecla W, ó. Ele vai ir, tá? Ele vai subindo, subindo. Tem que... Aqui é uma adaptação, ó. Se ele vai bem alto, tem que olhar para cima pra ele ir subindo. E aqui, ó. Se quiser que ele desça, olha para baixo, ó. Ele desce, tá vendo? E assim por diante, ó. Para cima, sobe. Ó. Tô dando uns toquinhos aqui, porque a câmera, ela desce automaticamente. Com o controle de Play 2, ó. Mas eu subo. Aí eu seguro para frente e para trás, ó. Ele vai reto, ó. Aí eu só controlo. Já cheguei na altura que eu quero, ó. Só controlando pela esquerda e direita. Não é difícil depois que você pega a manha. Uma adaptação bem legal que foi feita aqui, tá? Se você olhar para baixo, ó. Ele vai descendo aos poucos. Ele vai para onde você estiver olhando com a câmera. Aí ele desce. Ele desce. Olha a sombra que legal. É uma formiga. Aqui não dá para ver, mas é uma formiga. Aquelas formigas que voam, que tem asa, né? Porque existe, sim. Formiga com asa. Tá? Para sair da formiga, tecla Y, X de novo. Tá? Tecla X. Só apertar que ele já... Na onde estiver ele... Ele voa, tá? Tecla X. E é isso aí, ó. Tecla X. Ok? Agora os tamanhos dele para controlar, ó. Aperte a tecla Y. E ele já fica gigante, ó. Esse modo gigante dele é muito top, ó. Para voltar ao normal, a tecla R. Tá? Vai ficar funcionando mais ou menos o mesmo esquema do que o comando de armas da Vespa lá aqui. Número 2 vai indo para frente e a número 1 vai voltando para trás. Então se eu apertar a tecla R de novo, ele diminui o tamanho dele. Olha só que legal. Ele fica bem pequenininho. Olha só que top. Isso que é legal, mano. Muito bom isso. Outro detalhe aqui. Os comandos de luta. Sempre use os comandos de luta que... Deixa eu ver se é com tecla... Não é o do mouse. É o do CTRL, da tecla CTRL do seu teclado, ó. Para ele bater nas pessoas normalmente. Que é no meu caso aqui no CTRL 2 o bolinho, ó. Tá vendo? Tá, ó. Deixa eu voltar ao normal. Tecla Y, ó. Ele voltou ao normal, ó. Esse comando de luta, ó. Chute. E soco, ó. Que ele agarra, que dá o comando. Que é o modo kickboxing. Se eu não estiver enganado, tá? Quando você tiver tamanho formiga. Porque senão vai ficar bugando. Vai ficar esticando ele. Para você utilizar o segundo modo de luta. Que é esse aqui, ó. Que ele bate com o pé, ó. Que é o com... Com o mouse. O botão esquerdo do mouse. Não utilize o botão esquerdo do mouse. Utilize o CTRL. CTRL é defesa. Não é CTRL. Deixa eu ver. Qual que é no teclado aqui? Enter. Tecla Enter, né? Você segura a mira e aperta Enter. Então tá aí. Letra R. Né? Aí você... Os golpes, ó. Da hora. Deixa eu ver se a polícia tá desativada. Tá. Eu acho que tava desativada a polícia. Nossa, ele pequenininho é muito engraçado. Olha os pulinhos. Os pulinhos ficam menor, né? Muito, muito legal ele pequenininho. A câmera parece que tá em câmera lenta. O áudio fica... Como se fosse áudio em câmera lenta. Não dá pra utilizar armas, tá? Quando ele tá pequenininho, ele desativa as armas. Tá? Letra R. Ou Y. Normal, né? E ele gigante. Aperta Y de novo, ele fica gigante, ó. Olha. Muito perfeito ele gigante, ó. Olha. Dá pra vocês voar bastante. É que eu não sei onde o diabo foi parar a polícia aqui. Vamos colocar um nível aqui. Me procurado pra mim ver. Tá desativada aqui a polícia. É legal quando você tá com... Contra outros inimigos que tão querendo te pegar aí. Aí, ó. Toma. Ele... Agora aqui é o seguinte. Com ele gigante. Não é o Enter. Não dá pra bater nos pedestres com o Enter, ok? Ele vai ficar chutando. Então, não dá pra bater nos pedestres. Pra bater nos pedestres, aí sim você usa o mouse, ó. O mouse não. Cadê o botão, meu Deus? Aqui o Control. No teclado eu não sei. Mas aqui no meu controle... Tem que ter o... Ah, tá. É porque eu tô mirando, ó. Não adianta eu mirar. Eu tenho que tá, ó. Apertar sem a mira. Então eu chego perto de onde eu quero destruir. Aperto o botão do mouse. Tava certinho, ó. Botão esquerdo do mouse, ó. Top, hein? Porque se eu mirar, ele não vai... Ele não vai dar esse golpe aí. Por que ele tá se agachando? Aí. Ué, tá pegando os bagulho aqui do chão. Tá? Então... Não mire. Bata sem mirar, ó. Pra ele poder dar essa pisada. Olha o policial. Que da hora, mano. Que top. Se caso acontecer isso aí, ó. Aí você... Segura, mira e Control. Se ele disparar essas pisadas aí. Mira e Control pra ele poder se defender. Certo? E o mais legal aqui, ó. Ele gigante. Chega perto de qualquer veículo. Aperta X. Com ele gigante, ó. Ele pega os veículos, tá? Para atirar os veículos. Você olha pra onde você quer atirar. Por exemplo, nos policiais aqui embaixo. Segura, mira. E aperte X. E ele joga o veículo. Tá? E aérea. Dá pra você correr, né? E outra coisa. Dá pra você chutar os veículos, tá? Não. Aí você tem que segurar a mira. Pra ele usar o modo de chute, ó. Toma. Pra cima do policial, ó. Fazer bola de futebol. Eita, com os bonecos ali, então. Toma. Vá pra trás. Olha que legal, mano. Muito da hora ficar zoando. Muito legal zoar ele. Acho que o modo gigante é mais legal ainda. Porque você pega o... Ih. Vamos jogar lá em cima do prédio, ó. Olha lá pra cima. Eita, aperta X. Sem mirar, ele solta no chão. Ele tá soltando. Não solta, não. Tá pesado. Tem alguma coisa errada aí. Segura. Ah, porque aí os caras tão atirando. Então, olha pra cima. Mira aí. Aí, os tiros. Deve tá me matando. Lá em cima do prédio. Ih, vai cair. Vai cair. Pega o balão. Corre. Isso não vai dar nem pra ver. Ih, sumiu já. Eu acho que é a minha energia que deve estar indo pro saco, ó. Mas é isso aí, galera. Já dá pra... É o rude. Deixa eu ver. Não, tá de boa a energia. Olha só. Olha os carrinhos de brinquedo. Parece carrinho de brinquedo que você tá levantando. Olha. É aquele... É aquele... É aquele... É aquele... X. Toma. Parece boneco. Ia ser legal se desse pra pegar eles na mão, né? Se desse pra pegar esses... Esses carinha. Será que dá pra fazer? O... Tipo, segurar ele na mão? Cada outro carrinho aqui. Olha, parece brinquedo, mano. Parece brinquedo. Olha. Ele tá soltando aqui. Deixa eu dar um toque. Eu acho que eu tenho que dar um toque e já era. É que eu tô segurando a tecla. X, eu acho que ele solta. Deixa eu ver. Cadê a câmera? Eita, foi pra trás do prédio aqui. Sai que esse é meu. Corre. Corre que esse é meu. Muito da hora. E o que eu vou fazer? Eu vou levar pra onde isso aqui? Será que dá pra pôr aqui em cima? Vamos colocar aqui, ó. Solta, aperta X. Olha aí que legal. Toma. Mata barata. Mano. Ai, meu Deus. Só gigante mesmo. Porque o mod do Superman que eu compartilhei, o Superman também faz isso. Mas só que não em modo gigante, né? Ele levanta acima da cabeça e joga. Aqui no modo gigante. Vamos colocar aqui em cima pra ver. Ambulância, ambulância. Força. Aê. Aperta uma vez. Aê. Tem que dar um toquezinho só. E aperta um toquezinho só. E aperta a fila aí. E o pulo dele com o gigante? Ah, ele sobe nos lugares, ó. Opa. Aí, as animações aqui. Tá pro CJ pequeno. Olha. Pelo menos o pulo dele também é alto, né? Então fica fácil de você subir. Nos lugares, né? Vamos aumentar o nível de procurada aqui. Ô, meu Deus. Apertei a tecla errada. Acho que nível 5 aqui é o que vem os helicópteros pra arregaçar. Letra. E é isso. Acho que eu mostrei todos os comandos já, hein? Tecla R, ó. Tecla X com ele do tamanho normal. A gente aciona aqui a formiga voadora. Então ela vai pra onde você estiver olhando. Né? Ele vai subindo. Ou se você olhar para baixo e puxar para trás, ó. Ele também sobe, tá? Como eu... Pra pegar mais altura, né? Eu olho pra baixo, ó. Puxo para trás, ele sobe, ó. Para frente, ele desce, ó. E X para sumir. E ele pequenininho. Ó, vamos ver ele pequeno com a polícia aqui, ó. Vamos, vamos. Aí, ó. Eita! Ficou com duas armas. Caramba! Eu acho que com ele pequeno é mais difícil, ó. Ele tá com as armas do policial, ó. Essas armas que ele não usa, ó. Ele tá com essa arma aqui porque ele tá com o mod Outfit. E pra mim remover essa arma aqui. Ó, ele fica com a arma, tá vendo? Tá no corpo dele, ó. Ele usa normalmente quando tá no tamanho normal, mas quando fica pequeno... Aí fica difícil acertar os tiros nele, ó. Então, aí você pode pegar todo mundo, aí, ó. Os tiros ficam mais difíceis, né? Por causa do tamanho, né? Mas mesmo assim o pessoal fica tudo louco. Olha o cara tentando. Tá matando barata aí, velho? Tem uns que pega. Aqui eu tô vendo os pingos de sangue no chão. Tem uns que pega. Então, peraí. Ih, gigante. As armas somam. Toma. Será que eu consigo pegar esse helicóptero aí? Não dá pra pegar o helicóptero. Apesar que parece que ele tá abaixo, mas... Mas eu acho que eu consigo jogar um carro nele. Então, pego o carro aqui, ó. Miro no helicóptero, olho para o helicóptero e... Toma. Tem que atirar muito. Ah, ele regenera a energia, tá? Eu acho que já vem com ele. Pra você poder tá regenerando. Pega o carro aí, meu. Não tô conseguindo. Não. É, o helicóptero, ele sobe. Não ia pegar esse helicóptero. Mas que carrinho difícil de pegar. Não tô conseguindo. Estão atirando demais. Acho que eu tô levando muito tiro aí. Ele tá soltando o veículo. Mas pelo menos eu consigo correr mais do que... A velocidade deles. É ruim que não dá pra entrar nos... Ah, dá. Não dá pra entrar. É. Eita, bichinho. Ai, daí. Pomba. Mesmo carro tendo quebrado, dá pra pegar. Aí, consegui, ó. Então, quando você leva muito tiro, ele acaba soltando os... Os veículos, né? Toma. Então, você não pode levar muito tiro. Pega aí. Ai, é que da hora, mano. Aí, quando é muito tiro de metalhador assim, ele acaba soltando. Eu queria pegar o helicóptero. Se desse, mano... Ia ser muito top. Desce pra pegar o helicóptero, ia ser muito top, né, mano? E é isso aí, galera. Quem quiser testar, ó. Agora... Ih, eu esqueci onde que era o local pra fazer a missão, hein? Eu vou desativar aqui, ó. A... A polícia aqui, ó. Pronto. Eu vou dar uma olhadinha aqui no... No autor aqui. Pera aí. Missão. Aqui é o script dele, ó. X, botão direito. Aqui ele explica tudinho. A missão. Sanfierro. Deixa eu ver se tem a localização no mapa. Sanfierro, eu já estou. Tá? Então, vamos lá, vamos lá. Opções. Aqui, cadê o mapa? Deixa eu ver se tem alguma marcação. Aqui, ó. Aqui. Eu acho que é aqui. Então, vamos voando que é o... Aperta X. Olho pra baixo, ó. É a maneira mais rápida de pegar a altura, ó. Aí eu olho pra frente e vambora. Cadê o mapa? O mapa, a localização aqui, ó. É aqui. Olha lá embaixo. Olha só. X. Então, aqui nós vamos enfrentar, ó. O fantasma. O inimigo aqui do... Do... Olha aí o fantasma. Então, você pode chamar o Vespa, que eu vi igual ele fazendo lá. Já meto logo a arma aqui, ó. Número 2 aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar. O ruim pro fantasma fica sumindo. A Vespa te ajuda. O problema é pegar ele aqui na porrada. Talvez se eu ficar pequeno, ele dificulte o... Eu tenho uma arma aqui, ó. E ele some e aparece em outro canto, miserável. Ah, eu consegui dar um pego nele aqui. Ah, o negócio é difícil, hein. E tá me acertando, miserável. Mesmo eu tô no pequeno. Vamos ficar gigante aqui pra ver se a gente facilita aqui as coisas. Tecla Y. Aí. Toma. Miserável. Toma. Ih, eu vou morrer. Puta, eu acho que ele fica... Olha o miserável. Ah, é mais fácil eu fugir do que querer matar ele. Será que dá pra pegar essa moto? Ah, aí. Você não quer esse presente pra você? Não, fantasma. Hum? Toma. Toma. Ai, caralho. Mano. Mano, é da hora a gente poder se divertir com o mod assim. Você pode jogar, mas... Vixe. Tem os mod GTA V, mas é foda. Não é muita gente que tem acesso ao GTA V. Não tem condições nesse planeta. Ninguém, não tem... Não tem muita gente que tem condições assim igual nós. Eu tenho condições, mas não se compara a... A minha felicidade de ver modificações feitas até hoje, mano. Mas... Deixa eu utilizar a arma aqui. Vamos acabar logo com essa... Mas cadê a Vespa? Tem que apertar G. Agora que eu me toquei que a Vespa subiu... Ela tá lá em cima, miserável. Deixa eu encolher aqui, porque... Ele tá... A energia, ele recarrega, mas... Ele ativou essa energia pra regenerar, porque... É difícil, ó. Cadê? Número 4... Ah, tinha sumido a Vespa. Vamos colocar a micro-use aqui, ó. Pra Vespa me ajudar. Cadê a Vespa? Já sumiu de novo o negócio. Deixa eu sair daqui. Ah, Vespa aí. Tá pra onde? Pra onde você tá andando? Olha o cabo ali. Pronto. Agora vem policial. Queria atrapalhar a boca do balão. Mata ela aí, Vespa. Vamos pra uma área mais aberta, porque eu tô muito... Muito exprimido ali e tô morrendo. Caralho, fantasma é difícil de matar, hein. O ruim que se eu colocar a outra blaster lá, não sei das quantas, ó. Ele não atira com a blaster. Aí, ó. Cadê? Agora atirou. Abaça. Agora ele tá mirando na blaster, ó. Então toma. Toma. Agora ele se concentrou. Aí voltou a atirar em mim. Caramba, é difícil demais de matar. Eu acho que gigante é mais fácil, hein. Tecla Y. Pegue o bicho aí, meu. Tem que tá de lado. Tem que tá de lado aqui, ó. Aí, ó. Sumiu. Tem que pegar de ladinho dos veículos. Isso. Caramba, é grande, hein. Vamos lá. Olha pra ele e aperta X e mira. Errei. Toma. E não vai, não. Agora tá fugindo por quê? Tá fugindo por quê? Ai, falhou. E essa louca apontando aqui pra mim? É, 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 é. Ai, ai, ai. Tá apontando pra quem aí, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser zoar aí, ó. Eu recomendo 100% essa modificação. Direto aí para o GTA San Andreas ou San Andreas ou SA, tanto faz. O mod do Homem Formiga. Deixa eu voltar ao normal aqui, ó. Por que que essa, essa Vespa Andarilha tá, tá tirando em mim? Deixa eu tirar essa arma da mão dela. Pronto. Beleza, então, galera. Então, fui.